Boa noite. Estradas cheias, trânsito intenso. De um lado, a expectativa de quem vai aproveitar a festa do carnaval e de outro, os perigos de se enfrentar as rodovias com chuva e congestionamentos. Se para alguns o feriadão há perspectiva de folga prolongada, tem pessoas que preferem aproveitá-la dentro de casa. No máximo, um trajeto curto dentro da cidade mesmo. De um jeito ou de outro, o tempo é de festa, de dar uma parada na rotina e aproveitar como quiser o feriadão. E vamos agora ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. São Paulo tem congestionamento recorde na saída para o carnaval, mais de 200 quilômetros de lentidão. Milhares de pessoas participam de manifestação na Zona Sul de São Paulo contra as péssimas condições do transporte público na região. Na Zona Oeste da cidade, o protesto foi contra os estragos provocados pelas inundações. Vídeo mostra a deputada, filha de Joaquim Roriz, recebendo propina do mensalão no Distrito Federal. A crise na Líbia. A Interpol lança alerta contra o coronel Kadhafi e família. No Rio, a cidade já é do rei Momo. No Recife, os blocos estão na rua desde o amanhecer e só param na quarta-feira de cinzas. Em Salvador, a festa ficou por conta do bloco chiclete com banana. Participam desta edição o filósofo e professor da PUC de São Paulo, Mário Sérgio Cortella, e o cientista político, Carlos Novaes. Você também pode participar do Jornal da Cultura com críticas e sugestões acessando o www.tvcultura.com.br, Jornal da Cultura. Um protesto por melhoria no transporte coletivo paralisou hoje durante toda a manhã a Avenida M Moibirim, M Boimirim, na zona sul de São Paulo. Milhares de manifestantes interromperam o trânsito, que normalmente já é difícil no local. Sem poder circular, os ônibus formaram grandes filas. Os usuários reclamam da demora e da superlotação dos veículos. O momento mais tenso aconteceu quando os manifestantes se aglomeraram em frente ao prédio da subprefeitura. O batalhão de choque da polícia militar foi chamado para garantir a segurança e evitar uma invasão. O prefeito Gilberto Kassab informou que ações como um monotrilho e uma estação de metrô estão em fase de projeto e devem resolver os problemas de transporte da região. Na região oeste de São Paulo, outro protesto de moradores, mas desta vez por causa dos estragos da chuva. Viver com água ao lado e até embaixo de casa faz parte do dia a dia dos moradores da favela São Remo, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. As casas e os barracos foram construídos junto ao córrego Riacho Doce. O perigo fica mais nítido ao caminhar pelas vielas da comunidade. Quando a chuva é forte, a enchente chega rápido e a alternativa é deixar correndo os barracos que vêm abaixo. Muito desespero, eu saí gritando o pessoal para todo mundo sair para fora, que poderia acontecer vítima no local. Foi o que aconteceu no último domingo. Da janela de casa, Jânio ouviu gritos de pessoas presas na enchente. Eu peguei e estourei aqui, estourei aqui, passei para o lado de lá e começamos a tirar o pessoal. E tinha dois senhores, tinha um senhor de idade, uma senhora, criança e outros pessoal aí, tinha nove pessoas no total. Segundo os líderes comunitários, cerca de 100 famílias estão desabrigadas. Parte delas foi acolhida neste projeto social que dá cursos para os moradores. Por enquanto estou sentindo que é bem atalho, que agora não tem. Mas o abrigo dura até quarta-feira. Depois do carnaval, o espaço precisa ser desocupado. Tem mães que trabalham e depende que as crianças ficam aqui. Então, assim, torna inviável assim para a gente, por mais que a gente queira ajudar. Sem assistência desde a enchente, os moradores foram protestar na subprefeitura do Butantã. Conseguiram conversar com o subprefeito, Daniel Barbosa Rodrigueiro, que não quis gravar entrevista. A prefeitura alega que apenas seis barracos foram interditados. Mesmo assim, pretende marcar uma reunião para a próxima quarta-feira com a Universidade de São Paulo, proprietária do terreno da favela. Como a área não é municipal, os moradores não têm direito ao auxílio-aluguel. Segundo a Defesa Civil do Estado, neste momento a capital tem 180 famílias desabrigadas, que perderam as casas na chuva, e outras 58 desalojadas, que estão em casas de amigos e parentes. Essa solidariedade é tudo com o que os moradores da favela São Remo podem contar. Dona Maria ainda agradece a vida salva pelo vizinho. Eu agradeço muito a ele que eu não morri aqui dentro, né? Porque foi ele que me deu muita ajuda, né? O Jornal da Cultura entrou em contato com a Universidade de São Paulo sobre a área da favela São Remo. A assessoria da USP não soube informar se o terreno está dentro dos limites da universidade. Somente a procuradoria da instituição pode fornecer a informação oficial. O que tem de novo nessas duas matérias aí que parece que é um assunto que se repete, se repete, se repete? O curioso é que normalmente a gente tem protestos em períodos que antecedem eleições. E aí chegou alguns assim, isso está sendo orquestrado. Mas, de repente, a gente tem no começo de um ano, num ano em que durante dois anos nós não teremos também movimento dessa natureza, razões fundadas. Não dá para supor que não haja problema sério de transporte de locomoção na Zona Sul de São Paulo. Não há para supor que as pessoas não reclamem de enchente dentro de algum lugar. Acho que a grande novidade é o protesto. A ideia do protesto como um movimento que se espalha, como uma coisa nova e acho que boa também. Vai ver que eles estão se inspirando em um dos povos árabes. Pode ser, não é, não é? No caso dos estudantes e do protesto de transportes na Zona Sul, que era majoritariamente a presença juvenil, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse tipo de efervescência mundial hoje tem capilaridade, tem ressonância. Eu concordo com o Cortella. O que é interessante, ontem os estudantes pararam a Paulista pedindo passe livre. Está havendo uma volta da movimentação e manifestação de rua, algo que estava ausente por um longo período. Acho que isso é positivo, acho que está havendo um rearranjo da sociedade, na democracia e com essa aparente prosperidade que está aí, existem problemas e as pessoas estão se mexendo para resolvê-los. E ali tem uma promessa do prefeito Gilberto Kassab de ter um transporte via trem, não é? Trem e metodos. Olha, é meio difícil em época de enchentes muito fortes, em que se promete que se fez isso, isso e aquilo. A crédito aparece, quando você faz alguma coisa, aquilo acontece. Falar de novo, mais uma vez, que se faz, é preciso fazer. Faça e mostre. Aí a gente vê, talvez não precise de protesto. E o brasileiro bateu recorde de apostas na loteria no ano passado. Segundo a Caixa Econômica Federal, a arrecadação bateu R$ 8,8 bilhões, quase 20% a mais que em 2009. Veja outros destaques desta sexta-feira. O governo de São Paulo anunciou hoje um pacote de medidas para tentar diminuir as enchentes na região metropolitana da capital. Entre elas, estão a construção de diques nas áreas mais baixas da Marginal Tietê e a construção de cinco novos piscinões. As obras devem se concentrar em bairros das zonas norte e leste de São Paulo, onde os alagamentos têm sido mais frequentes. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal vai distribuir neste carnaval bafômetros descartáveis para quem trafegar pela rodovia BR-277. A ideia é dar ao motorista uma noção da quantidade de álcool no corpo depois de uma festa de carnaval e conscientizá-lo dos riscos criados por alguém que dirige embriagado. Ainda no Paraná, um casal e a filha de cinco anos, moradores de Goiânia, morreram num acidente na rodovia PR-445, próximo à Londrina. O carro da família foi atingido por um caminhão desgovernado. O estouro de um pneu do caminhão pode ter sido a causa do acidente. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves. E para quem vai pegar a estrada, fico alerta. No ano passado, aconteceram mais de 3.200 acidentes nas estradas durante o carnaval. 143 pessoas morreram. E por mais que a fiscalização aumente, as estradas e os carros melhorem, uma coisa é fundamental. Dirigir com atenção. Distração pode até rimar com direção, mas não combinam. Mais de 30% dos acidentes rodoviários são causados pela falta de atenção dos motoristas. Cláudia ficou tetraplégica porque um ex-namorado se distraiu no volante. Eu estava dormindo, com o banco reclinado e com o cinto de segurança. E o meu ex-namorado foi pegar o pacote salgadinho e o carro capotou. E aí, quando eu acordei, eu já estava no hospital. Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego mostram que, além do excesso de velocidade, bebidas e outras formas de imprudência, a distração também é grande fator de risco de acidentes nas ruas e estradas do país. Essa saída da visão plena do veículo para mexer no painel, para pegar um celular, para ligar um rádio, botar uma fita, você leva aí 3, 4, 5 segundos. Se você estiver a 100 km por hora, você terá percorrido 100, 120 metros sem ter visto o que tem à frente. No feriado de carnaval, o fluxo de veículos aumenta em mais de 100% nas principais rodovias do país. E é justamente no carnaval que também aumenta o consumo de bebidas alcoólicas, o que eleva consideravelmente o número de acidentes nas rodovias. Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal intensificou o combate à direção sob efeito de álcool. 2 mil bafômetros serão usados nas estradas do país. Segundo a Abramete, boa parte dos acidentes causados por motoristas alcoolizados ou drogados provoca mortes de jovens entre 18 e 29 anos. Temos perdido muitos jovens e temos também muitos incapacitados nessa faixa etária, com incapacidade definitiva. Agora nós vamos conversar com a repórter Luisa Moraes, que está na Ponte das Bandeiras e tem informações sobre o movimento de saída dos paulistanos para o feriado prolongado. Boa noite, Luisa. Ainda chove por aí? Olha, Poli, boa noite. A imagem já diz tudo. Chove, cai uma garoinha, faz frio, a previsão é de chuva para o feriado e o paulistano não quer nem saber. Tem mais que um objetivo é fugir da cidade. Agora 88 quilômetros de lentidão, mas já foi pior. A cidade bateu hoje o recorde de congestionamento, 214 quilômetros, às 6h30 da tarde, quando o normal varia entre 75 e 130 quilômetros. Aqui na Ponte das Bandeiras, sobre o marginal Tietê, o trânsito é mais carregado no sentido de quem vai para as rodovias. Presidente Dutra, Carvalho Pinto e Ayrton Senna. Essas duas últimas têm trânsito carregado no sentido interior. Já a Dutra tem pontos de congestionamento em Pindamonhangaba e também em Guarulhos. Já quem vai para o sul pela Régis Bittencourt, sentido Curitiba, congestionamento entre Juquitiba e Miracatô. Quem vai para o litoral não escapou hoje dos congestionamentos. 95 mil veículos já desceram a serra, mas a concessionária admite. Amanhã não tem horário. O dia inteiro a previsão é de congestionamento. Na cidade de São Paulo, elevado Costa e Silva, corredor Norte e Sul, tudo muito lotado. O motorista precisa de paciência. Quem fica na cidade e quer assistir o carnaval, daqui a pouquinho começa, aqui pertinho de onde nós estamos, no Sambódromo do Aimbí, o desfile das escolas de samba da elite do carnaval paulistano. Às 11h15 abre com a escola de samba Unidos do Peruche. Poli. Obrigada, Luísa. Quer dizer, para sair de casa, como disse a Luísa, tem que respirar fundo, né? A gente sai cansado e volta exausto. É uma maneira de descansar. O curioso, essa mobilidade humana, tem uma coisa que o feriado até traz de curiosidade. Quem está na praia quer ir para a cidade, quem está na cidade quer ir para a praia, quem está na montanha quer ir para outro lugar. Então, nós nos deslocamos. A ideia é romper a rotina, né? Sim, romper a rotina, sair desse período. Agora, o que traz isso? Parece até que é um atrativo. O número de horas de parada, estrada, o cojecionamento depois da fila. A gente não desiste. Entra ano, sai ano, continua com isso. Olha, o Rio de Janeiro já está oficialmente sob o domínio da folia de carnaval. Ou melhor dizendo, sob o império do rei Momo. 31 anos, 160 quilos. É a terceira vez que o carioca Milton Júnior assume esse reinado. Hoje, ele recebeu as chaves da cidade do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Sem burocracia, foi direto ao assunto. Decaro aberto oficialmente esse maravilhoso, fantástico carnaval da cidade do Rio de Janeiro. E, para não deixar dúvidas, caiu logo no samba. Em Salvador, a passagem dos trios elétricos arrasta multidões pelo circuito Barra Olinda. O desfile começou ontem à noite e acontece sem interrupções. Energia e animação é o que não faltam para o público, que lota completamente o caminho dos trios. No Recife, o início da festa foi marcado pela passagem de um bloco da terceira idade, o Clube dos Rapazes Inocentes, que levou milhares de vovôs e vovós foliões para a Avenida Boa Viagem. O desfile acontece sempre depois de um café da manhã na praia, no Alvorecer, e é uma tradição de 40 anos na capital pernambucana. Olha, eu não quero fazer o papel do contra aqui, mas o carnaval começando em março, acontecendo em março, ele traz reflexos para a vida do país, na economia e tudo mais? Traz porque, como adiou um pouco e o país só realmente começa a funcionar depois do carnaval, esse adiamento se estendeu um pouco. Houve, digamos, o carnaval ficou com uma espécie de tropeço, as aulas começaram e o pessoal teve que deixar as aulas, então, de fato, é. Mas, na verdade, é o seguinte, a gente... Sente clima. Não, e o carnaval é uma festa religiosa, porque o calendário religioso é que define quando é que é o carnaval. Então, nós temos que aceitar isso como parte da paisagem definitivamente no Brasil. E tem uma coisa muito engraçada, porque até o século I antes de Cristo, o calendário romano foi alterado por Júlio César, o ano começava em 1º de março. O primeiro dia do ano era 1º de março, até o ano de 46 antes de Cristo. Essa é a razão pela qual, por exemplo, o mês de dezembro hoje é o mês 12, o mês de setembro é o mês 9, porque ele já foi o mês 7, já foi o mês 10. Ah, eu não sabia. E o curioso é que Júlio César alterou isso. O único país do mundo, e eu sei porque eu posso, eu brinco com essa ideia, o único país do mundo que o ano continua começando em março é o Brasil. É um país clássico. Eu respeito às tradições. Exatamente. Olha, pesquisa realizada no Brasil, no México e nos Estados Unidos mostra que a infecção pelo vírus HPV, a principal causa de câncer de colo do útero, ainda é maior entre os homens. E a falta de prevenção pode provocar doenças mais graves. 22 anos atrás, uma lesão no pênis levou seu álvaro ao hospital. O diagnóstico, infecção causada por HPV, doença sexualmente transmissível. Foram 12 cirurgias e isso voltava sempre. Entre uma cirurgia e outra, no máximo 4 ou 5 meses, a lesão já aparecia novamente. E na época não se descobriu de imediato que talvez pudesse ser um câncer. Para avaliar a incidência deste problema em homens, foi elaborado um estudo pelo Centro de Referência e Treinamento em DST e AIDS de São Paulo. Durante 4 anos foram acompanhados mais de 4 mil voluntários no Brasil, México e Estados Unidos. Enquanto em torno de 15% das mulheres, numa faixa etária ampla, podem apresentar infecções por HPV, nos homens, como demonstrado nesse estudo, essa taxa pode ser de 1 em cada 2 homens. A transmissão do HPV se dá no contato com as superfícies infectadas, na maioria das vezes, durante as relações sexuais. Mas os médicos alertam, os preservativos não são 100% eficazes na prevenção da infecção. Até pouco tempo, o vírus era considerado um problema feminino, uma vez que essa é a principal causa de câncer de colo do útero, o segundo tumor mais comum em mulheres. Mas hoje, já se sabe que o homem está mais exposto ao vírus por ter atividade sexual com maior número de parceiros. Segundo este urologista, até 40% dos tumores de pênis estão relacionados à presença do HPV. Por enquanto, o remédio ainda é a prevenção. Se o homem identificar uma lesão no pênis, uma lesão verrucosa, uma alteração que ele não saiba exatamente o que é, deve procurar o auxílio do médico para avaliar. Se, eventualmente, a parceira sexual tem uma lesão por HPV, ele deve consultar também o especialista para ver se ele também não é possuidor. Porque, às vezes, você pode ter o vírus e não ter a lesão. Essa é a situação mais complicada. É, e a hora é boa para falar sobre esse assunto, né? O carnaval, todo mundo fica mais solto, já que é uma doença sexualmente transmissível. É, ela é, esta forma de doença, uma das doenças que mais vitima pessoas e, de uma certa maneira, essa vitimação se dá por falta de atenção e cuidado. Embora não se possa ter certeza do evitar na totalidade, muita gente não vai, quando detecta em si, especialmente um homem, detecta em si algum tipo de ferida, normalmente tem vergonha ou tem medo, ou acha que aquilo passa. E não é assim, não. Quer dizer, é uma coisa bastante séria e precisa ter uma coragem, né? Sempre, a tona, para que isso possa ser enfrentado. Porque, digamos, é quase tolo deixar seguir uma doença sexualmente transmissível, uma DST como essa, quando ela pode ser tratada, de alguma maneira, especialmente quando capturada, né? Como visualização logo no início. O melhor é a prevenção mesmo, né? Se cuidar, apesar que ali ele fala que não é 100% seguro o preservativo. O preservativo não é, mas o problema é que não se pode transferir também só para os indivíduos, porque esse é um problema cultural. Os homens, por exemplo, eles recusam a se afazer, em média, o exame de próstata. Por quê? Porque, para o exame de próstata, o dedo tem que ser enfiado no ânus para que se chegue até a próstata, para o médico chegar até a próstata. E os homens acham que isso é uma desonra e não o fazem. A mesma coisa com o HPV. Esse tipo de problema, quer dizer, merece o quê? Do setor público, das autoridades públicas, campanhas do tipo que foram feitas para o câncer de mama. Anos atrás, as mulheres vitimadas por câncer de mama eram um número muito maior. Houve uma propaganda maciça, uma intervenção maciça nisso, e as mulheres também tinham vergonha. E hoje tem muito menos, porque se transformam numa bandeira. Era para ter menos, se tivesse mais mamógrafo, né? Sim, é verdade. Tem isso que o Novaes fala, e pegando até o lado que você levantou, Poli, não tem certeza de que o preservativo possa impedir. Mas, detectada a possibilidade, é que se vá consultar alguém. Mesmo que se saiba que não há possibilidade de total proteção com o uso da camisinha, ainda assim, é preciso frequentar a medicina nessa área. Mulheres frequentam, com uma certa regularidade, um ginecologista. Homens precisam também ter o hábito de fazê-lo. Não, um ginecologista, pelo óbvio, mas frequentar um urologista, alguém que lide nesse campo também, para que a gente tenha sequência. Porque é cuidar, né? Cuidar de verdade. E tem que ter isso no SUS, porque quem faz isso como rotina é a classe média, na verdade. Porque a grande maioria da população não tem, nem as mulheres, e muito menos os homens, têm acesso a esse tipo de medicina pelo SUS. Então, na verdade, esse tipo de matéria é fundamental para chamar a atenção para o problema, mas o problema é gigantesco. E não dá para dizer, ó, fulano, você não está fazendo a sua parte. Olha, tem muita gente antes dele que não está fazendo a sua parte. A seguir, o Ministério Público quer enquadrar o senador Fernando Collor de Melo na lei da ficha limpa. E mais, vídeo mostra a deputada Jaqueline Roriz, filha do ex-governador de Brasília, Joaquim Roriz, recebendo dinheiro do mensalão para a campanha eleitoral. Tchau, tchau.